Eu simplesmente vou gravar todos os meus vídeos a partir de agora com as minhas camisetas da minha coleção. Então lidem comigo usando a mesma roupa. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lorena Eltz, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o mês de conscientização das doenças raras, que no caso está acontecendo agora, em fevereiro. Isso mesmo. Essa é uma campanha do mês de fevereiro, mas o dia mundial das doenças raras é no último dia do mês de fevereiro. Então, às vezes acontece no dia 29, às vezes acontece no dia 28, no caso este ano, este mês, dia 28 de fevereiro, é o dia mundial realmente. Então vocês vão ver mais campanhas e postagens sobre isso nesses dias. Mas as campanhas, elas acontecem o mês inteiro. Por exemplo, eu vou deixar a indicação de dois perfis que fazem conteúdo, assim, o ano todo sobre isso, que é o Convivendo com Doenças Raras e o Vidas Raras, que falam sobre diagnósticos, doenças raras, lá no Instagram. Eu acho que é super legal a gente se informar, né, tentar entender mais sobre esse universo. Eu quero muito trazer aqui para o meu canal relatos e histórias de outras pessoas com outras doenças. Então, inclusive, assim, se você tem interesse de participar de algum vídeo, se você acha que a sua história com a sua doença, né, é interessante e você quer compartilhar ela aqui no YouTube, me manda um e-mail. O meu e-mail está sempre aqui na caixinha de descrição. Você pode entrar em contato comigo e a gente pode marcar de gravar esse vídeo e fazer. Eu acho muito interessante se a gente pudesse transformar esse canal aqui num canal de acolhimento mais amplo mesmo, para todo mundo. É muito legal que hoje em dia a gente possa ter, assim, tipo de informação na internet, né. Inclusive, já quero começar o meu relato falando sobre isso. Eu tenho doença de Crohn, vocês sabem, né. E a doença de Crohn e a doença retocolite ulcerativa, né, são doenças inflamatórias intestinais e são consideradas doenças raras, sim. Até muitos pacientes não sabem, né, disso, porque acaba que parece que existem muitas pessoas com esse diagnóstico hoje no Brasil. Cada vez temos mais pacientes, mais pessoas diagnosticando e descobrindo a doença inflamatória intestinal. Realmente é algo que, nos tempos atuais, no ano que a gente tá, a gente consegue ter mais informações e mais ajuda, né. Comparado a outras doenças raras, eu acredito que as doenças inflamatórias intestinais, elas já têm um vasto estudo e tratamentos disponíveis, assim. Mas, ainda assim, o número de casos é enquadrado como um caso raro. Então, eu vou até ler uma coisa importante pra vocês entenderem o que caracteriza uma doença como rara, tá. O conceito de doença rara, segundo a OMS, né, no caso a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pra cada 2 mil. No Brasil, são estimados que existem 13 milhões de pessoas com doenças raras. É, gente, pra caramba, né, quando a gente fala doença rara, a gente pensa que tem, tipo, 3 pessoas no Brasil. Mas, também não é bem assim, porque existem 13 milhões, é, gente, pra caramba. E, assim, é muito difícil, né, às vezes, quando eu tô falando sobre doença rara no Instagram, as pessoas me mandam mensagem, ah, eu tenho tal doença, é uma doença rara? E é difícil identificar logo assim, eu realmente, eu não sei todas as doenças raras, e você tem que dar uma pesquisada mais se a sua doença é considerada rara, né. Mas, geralmente, as doenças raras são doenças crônicas, doenças autoimune, e essas questões mais, assim, doenças que envolvem mais risco de morte, doenças degenerativas, né, e essa dificuldade de encontrar os tratamentos, essa dificuldade dos médicos, e até de achar informações sobre essa doença, ela é uma consequência, eu acredito, tá, na minha visão, de realmente ser pelo motivo de ser raro. Então, se não existem muitas pessoas com, eu não vou falar sobre isso, eu não vou dedicar os meus estudos pra isso, e aí acaba que tem menos pesquisas, menos remédios, menos tratamentos pra isso, infelizmente. Mas eu acho que esse cenário tá mudando, né. Dando um breve relato, né, sobre o meu diagnóstico, foi bem complicado na época, como eu disse, né, hoje em dia é muito diferente do que eu encontrei há 15 anos atrás. Eu tenho a minha doença desde criança, eu apresento sintomas desde que eu era bebê, e o meu diagnóstico, ele demorou aproximadamente 5 anos pra ser feito, e concretizado justamente pela dificuldade do acesso às informações até dos médicos com relação às doenças raras. Então, isso acontece muito, essa é uma das maiores dificuldades. A falta de informação de uma doença rara, ela dificulta ativamente, né, a qualidade de vida do paciente, que muitas vezes demora pra ser diagnosticado, e aí, consequentemente, muitas vezes, quando é diagnosticado, já tem a doença há muito tempo, há muitos anos, demorou pra descobrir, e aí acaba que, acaba tendo um nível da doença mais grave, né, ou às vezes vai começar o tratamento 2, 3 anos depois, e ele podia ter tido uma melhora muito maior se tivesse descobrido mais rápido. Eu descobri a doença de Crohn lá em 2005, gente. Era tudo mato ainda, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não existiam, assim, muitas pessoas com esse diagnóstico, e como eu tinha apenas 5 anos na época, foi muito difícil de descobrir, porque eu ia nos médicos com os sintomas, e os meus sintomas, eles eram muito característicos de criança, com alergia, com alguma restrição alimentar, e então, quando eu chegava nos médicos com a minha mãe, que ela falava que eu tava com diarreia, com vômito, com febre, os médicos, né, os profissionais, eles achavam que eu tava realmente com uma virose, que eu tinha comido algo, que eu era intolerante à lactose, só que não era nada disso. Inclusive, eu fiz vários tratamentos pra essas doenças antes, eu parei de comer várias coisas, parei de comer leite, parei de comer glúten, tudo que era possível, assim, mas nada adiantava, e aí foi que eu comecei a fazer exames mais complexos, e começaram a tentar procurar algo mais complexo, né, e até que uma médica, ela suspeitou que eu tivesse uma doença inflamatória intestinal, por causa dos meus sintomas, né, e por eu apresentar sempre sintomas muito graves, realmente, eu tinha diarreia sempre, assim, a minha infância toda, sabe, e não parava nunca, não eram crises, era, tipo, o meu comum, né, e eu lembro muito na época porque falavam muito que não tinham ainda crianças com esses sintomas e com o diagnóstico dessa doença, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi complicado no início porque não existiam muitos tratamentos pra mim na época, a maioria dos remédios que estavam começando a surgir aqui no Brasil, eles eram liberados pra pacientes maiores de 18 anos, e eu tinha 7, 6, né, 5, e aí foi quando eu, em 2010, fui indicada pra começar a fazer o meu tratamento em São Paulo, justamente por essa dificuldade de acesso ao tratamento de uma doença rara aqui no Rio Grande do Sul, né, isso há 10 anos atrás, então eu tive que viajar pra São Paulo pra conseguir fazer o tratamento com os remédios que lá na capital já estavam disponíveis realmente pra pacientes crianças, porque lá já existiam mais casos, já existiam mais crianças e tava se tornando meio que um centro de referência mesmo, e de assistência a pacientes com doenças inflamatórias intestinais, principalmente crianças com essa raridade, e aí foi que eu consegui o tratamento adequado pra mim, sabe? Então é muito louco pensar que durante 8 anos da minha vida, que foi de 2010 até 2018, eu tive que ficar viajando pra São Paulo em busca do tratamento adequado pra minha doença, né, pra doença de Crohn, justamente por toda essa dificuldade de acesso do tratamento aqui no Rio Grande do Sul pra crianças. Então esse é um exemplo do que que eu vivi com uma doença rara e do que que isso dificultou na parte de tratamento, né, porque também existem os casos de médicos ou às vezes quando tu vai numa emergência e a pessoa não sabe o que que tu tem, já aconteceu comigo, deu em emergência, e as próprias enfermeiras ou médicos que estavam presentes no local não entendiam a minha doença, não sabiam no meu diagnóstico, e aí eu basicamente tive que explicar o que eu tinha, mas como eu falei também, hoje em dia eu acho que mudou muito isso, hoje o meu tratamento ele é feito aqui no Rio Grande do Sul, e eu percebo que mudou mais, sabe? As últimas vezes que eu fui em emergência, em locais assim, eu percebo que as pessoas conhecem mais a doença de Crohn, existem até alguns artistas, né, com a doença, o próprio Felipe Neto aqui no Brasil, no YouTube, tem doença de Crohn, então são exemplos de pessoas que aos poucos a gente começou a ver mais na mídia, pelo menos no caso da doença de Crohn, mas a gente sabe que a campanha é das doenças raras, e apesar das doenças inflamatórias e intestinais estarem incluídas nisso, existem muitas outras doenças assim, raríssimas de pessoas que realmente se encontram sozinhas no país, e muitas vezes sem assistência médica, sem o tratamento adequado, por isso a importância dessa campanha, não é à toa, né, a Organização Mundial da Saúde nunca erra. E é isso, gente, eu queria mesmo dar esse meu relato, da minha experiência, do que eu vivi com a doença rara, mas eu acho que a gente pode conversar mais ainda em outros vídeos, mandem as suas dúvidas, como sempre, aqui embaixo, que eu leio todos os comentários, e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, viu, seja bem-vindo, e eu acho que é isso, então, se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo, tchau!